A polícia prendeu um casal suspeito de participar do roubo à casa de um policial no Grande Terceiro, aqui em Cuiabá. É o Serginho que tem os detalhes na reportagem, agora. A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade acompanhou uma ocorrência policial lá no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá, onde bandidos chegaram no momento de confraternização da família de um policial militar, em frente à residência. Eles recolheram todo mundo para o interior da casa e realizaram assalto, um arrastão. Na saída, o subtenente da polícia reagiu ao assalto, ele foi baleado no ombro e na perna, o filho também foi baleado, mas ele conseguiu balear também um dos bandidos, só que eles eram em quatro bandidos. Tinha suspeita também da participação de uma mulher. E aí, câmeras de monitoramento ajudaram a polícia a chegar neste veículo, que é o veículo utilizado, que foi utilizado neste assalto. Ele já estava no Três Barras. E aí, câmeras de monitoramento, que foi utilizado neste assalto. Este homem e esta mulher, eles foram presos na noite desta quinta-feira pela equipe da Rotam. Ele tem passagens policiais, várias passagens policiais. Ele é quanto mais no crime de roubo, tendo em vista que ele confessou para nós que já tinha atuado em outros roubos com a mesma função. Segundo o que ele repassou para nós, eles saíram com o objetivo de fazer um roubo. Porém, no local onde eles iam fazer o roubo, eles não obtiveram êxito, porque o terceiro indivíduo que ia indicar a casa para eles não se apresentou. E aí, eles resolveram, então, sair aleatoriamente e acharam a residência ali aberta, o pessoal na porta da residência. Acharam que ali estava fácil para fazer o roubo. O quarto suspeito que está foragido, a polícia já identificou. Os bandidos moram em Varzagrande e também em Cuiabá. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.